E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michelle e eu trouxe mais uma aula pra vocês. Hoje, o foco é nas pernas. Ai, 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 galera! Bora tornear aí, hein? Coloquem um pênis confortável de vocês que não escorreguem. Uma roupa confortável aí. Vem! Vamos lá! Primeiro exercício aqui. Nós faremos, ó, uns 50 segundos, hein? Então, ó, pés afastados. Volta com os pés, não, diagonal. Vou descer aqui, ó. Desço, junto e arco. Desço, junto e arco. Desço, junto e arco. Pássimo, beleza? Deixa eu dar aquele salto agora. Próximo exercício aqui, ó. Dá um passo à frente, flexiona, volta com a mesma perna e desce. Desce, pra frente, pra trás. E aí, depois, nós faremos com a outra perna também. Ó, a mesma feira. Então, na hora que eu faço à frente, lembra que o joelho não pode passar do lado do pé. Movimentação, pra baixo. Volta, atrás, pra baixo. Certo? Assim, ó, contrai o lado da homine. Movimentação, né? Sentindo o chão. Não é para frente, tá bom? Você vai fazer um deslocamento à frente, porém, o movimento é pra baixo. Mesma coisa atrás, ó. A mesma perna. Certo? Moleza? Perfeito. Próximo. Pés afastados, também na diagonal. E aí, ó, com os flexionários aí, de um lado, do outro. Mãozinha, bala de ponto, ó. Joga o quadro pra trás. Joga o quadro pra trás. Certo? Beleza? E o último exercício que vocês gostam muito bem na parede, com as costas apoiadas. Apoiou, ó? Com as costas, apoia o bumbum, apoia a cabeça. Vai crescer como se estivesse sentado na cadeira. Graças, calanchamos. Mantém a leão pra frente. Contraio o abdômen. E aguenta o branco. É isso, galera. Vamos lá? Então, ó. Vamos entrar na sua mão aí, pra ficar mais animado. Vamos lá? Vamos lá, então, agora? Então, ó. Acachou, junto aí, lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. É hoje? Hoje quem? Hoje quem? Vai. Vem que vem. Vem pra rostoso. Joga o mano pra trás. Vem pra trás. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Outra perda. Vem lá. Vem lá. Quero sofrer as coisas ali? Vai. Apenas. Apenas aí. Vem. Vem junto. Apenas aí. Apenas. Vamos junto. E vamos junto. Segura. Bora. Guardando o corpo. Monta para o meio. Aqui. E aqui. Solta os pés. Diagonal. Faça bem. Agora pode passar. Vem. Bora. Ai ai ai. Vai. Mantenha o dedo em busca aí. Ai deixa o pé. Ai deixa o pé. Mas não vai acabar. Vamos. Vamos. Ae. Um minutinho agora hein. Vai lá. Escuta. Deixa queimar. Vamos. Sem a cor das mãos hein. Bora lá. Aguenta firme. Sentado na cadeira aí. Beleza. Desse jeito. Aqui mano. Ó. Vamos junto. Aqui. Soca junto. Bora. Aqui mano. Vai. Mexe bem. A tremenda aí tá gente. A tremenda aí tá gente. A tremenda aí hein. Uma balada. Opa. Bora. Vamos. Mais um pouquinho galera. Deixa eu tremendo. Uh. A gente se continua. Ae. Bem. Baixa um pouquinho o som. Seguinte gente. Agora vocês vão pausar. Fica aí. Um minutinho. De descanso. Ficou mais uma série. Dessa sequência. E é uma atrás do outro hein. Deixa queimar a musculatura aí. Tá bom. Então descanse um minuto. Faça mais uma repetição. Descanse mais um minuto. E faça uma terceira. Certo. Lembrando que. Se você achar que ficou muito fácil. Faça. Quatro séries. Tudo bem. Não quer fazer sozinho. Volta o vídeo. E faz tudo de novo. Junto comigo. Obrigada por mais um dia gente. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau tchau.